Quero aprender, quero aprender pra fazê-la em casa e aqui também. Muito simples e prático, Olga. Não sei se você conhece, essa... Sálvia, mas não é a sálvia que a gente usa... Na cozinha. Na cozinha, bora lá. Essa é a sálvia branca. É uma sálvia, gente. Olha o cheiro dela, Olga. É uma flor na realidade, ela dá florzinha essa aqui. Ela dá florzinha. E essa é muito usada nos Estados Unidos, é chamada de incenso também, o pessoal chama. Como é que as pessoas vão comprar isso, hein? Pela internet a gente encontra muito fácil, em várias lojas virtuais, tem gente que cultiva, vende semente. Então, ó, não é a sálvia que a gente coloca na comida. Embora pode ser utilizada também. Pode, né? Pode, só que essa é mais forte. Essa pra limpeza, que é a sálvia branca, é a mais poderosa. Agora a sálvia verde, que a gente conhece, que é a sálvia officinalis, que é a que é usada na cozinha. A gente pode pegar as folhas dela sequinhas e também fazer a defumação. Mas ela é menos forte do que essa. Então vai lá, providencia essa. Sálvia branca. Isso, sálvia branca. Pronto. Quantos raminhos dela que eu vou pegar? Ela rende muito, Olga. Se a gente pega essa quantidade, a gente passa aqui no estúdio inteiro. Seu, do Edu, porque ela rende muito. Então, assim, a gente pega uma quantidadezinha pra casa, tá? E daí, fora as pessoas usam essa concha de abalone, porque a abalone representa a limpeza. Mas e se eu não tenho? Uma panelinha normal. Frigideira. Frigideira. Pega uma panelinha, uma latinha. Tem gente que improvisa aquelas latinhas de molho de tomate, põe um araminho, sabe? Isso. E daí a gente coloca lá a sálvia. Isso aqui, se você acende com isqueiro, ela já pega fogo, gente. Não precisa de carvão, não precisa de nada. Começa a sair a fumacinha, você vai passando por todos os cantos da sua casa. Abra as janelas. Abra as portas, se possível. E você vai passando, fazendo uma afirmação. O que eu penso nesse momento? O que eu devo rezar? O que eu mentalizo? Mentalize que tudo que é negativo está indo embora. Então, nesse momento, eu peço pra que tudo aquilo que está trazendo a minha prosperidade, a minha paz aqui em casa, a minha alegria dos meus filhos, a nossa saúde, tudo isso que se dissipe, que deixe o meu lar, que vá embora, e que aqui só permaneçam as boas energias e a harmonia dentro de casa. E daí nós vamos passando. Passa por todos os ambientes. Banheiros, dispensas, área de serviço da casa, tudo. Exatamente. Depois você pode até abafar ela, né? Pra que você possa reutilizar, porque rende muito, Olga. Às vezes a gente passa em tudo e pode ser reutilizada. Esse daqui é o bastão que a gente fala de sálvia. Então, são várias amarradas. Isso compra pronto assim? Compra pronto, ou você pode pegar várias, amarra, deixa juntinhas com barbante, a gente acende e vai fazendo esse movimento. Utilizou, depois a gente apaga e guarda. Faz de novo. E faz de novo. Ah, eu gostei do bastão. Gostou? É bom. Fica com isso pra você. É prático, né? Prático. Depois você me conta como que foi, hein? Eu vou. E rende, viu? Dá pra você fazer diversas vezes. E eu vou segurando ele aqui e vou levando pela casa toda. Exatamente. Gostei. Fica prático. Agora, se eu tiver adquirido um imóvel novo, às vezes alugou uma casa nova pra você morar e você não sabe qual energia tem ali, a gente faz essa limpeza com a sálvia e depois nós acendemos uma vela branca pra fazer o ritual da posse. E daí o que você faz com essa vela? Você vai passando por toda a casa dizendo que você saúda o espírito dessa casa e pede que ele te acolha e te reconheça a partir de agora como novo morador. Bacana, eu gosto disso. Daí você se compromete a cuidar bem do imóvel, você tem que dizer isso, e pede que em troca o imóvel conspire a favor de bons momentos de felicidade pra você ali dentro. Agora, olha só como é interessante essa questão espiritual. Porque quando você vai mudar de casa, ou comprou, ou alugou, vai entrar com a sua mudança, o que você faz antes de colocar a mudança? Você limpa essa casa. Limpeza física, né? É, limpeza física. Você vai lá, ou você mesmo, ou contrata alguém pra te ajudar e limpa a parede, vidro e tudo, a casa tá linda, aí eu vou entrar. Só que as energias estão ali, né? É aí que tá. Então tem que fazer, além da física, a limpeza energética também, né? Que é essa que a gente tá dizendo. E já aconteceu várias pessoas me falaram assim, eu vou embora dessa casa porque essa casa não tem energia boa, eu não gosto desse lugar, eu não me sinto bem. E é verdadeiro isso. E às vezes é mais fácil tratar a energia do local do que você ter que achar um imóvel novo, mudar, né? E é simples. Por exemplo, essa defumação, se nós fazemos assim, uma vez a cada 15 dias, já dá um resultado ótimo, Olga. E a gente vai sentir mais fluidez em casa, sabe? As coisas dando mais certo. Aham. Pronto.